Senhoras e senhores, tudo bem? Salto a todos com a parte aqui nesse Jair Messias Bolsonaro acaba de gravar um vídeo para o evento da direita, que eu falei pra vocês, né? Pra Milley, pra Donald Trump Ele acaba de gravar um vídeo e nós vamos mostrar pra você nesse exato momento, tá bom? Sem delongas, você curtindo e também compartilhando agora, bora? Bora direto? Bora direto! Olá, amigos do CEPAC, nesse momento estão nesse país maravilhoso, a nossa Argentina Mandar um abraço a todos vocês, que seja um evento bastante produtivo, como os demais foram Prezado Javier Milley, presidente da nossa Argentina Meus cumprimentos pela maneira que você está conduzindo os destinos dessa nação que em tão pouco tempo já vem demonstrando junto ao mundo que realmente você veio para mudar o destino da nossa Argentina A Argentina, que no passado foi um grande país em todas as áreas com toda a certeza, em pouco tempo, voltará selo também Parabéns pela economia, pelas medidas que você tomou Medidas por vezes salgadas, mas que hoje o povo todo já vai entendendo Inflação lá pra baixo, a valorização da tua moeda E a Argentina, como realmente um país que se projeta para o mundo Obviamente, isso vem da sua determinação, da sua coragem de montar uma boa equipe para conduzir o destino do seu país Fizemos o parecido aqui lá atrás Colocamos pessoas que realmente tinham competência e poderiam gerir bem o destino da nação A nossa economia foi exatamente sua condução antes que você está fazendo aí Tínhamos aqui um excelente ministro da economia E nós atravessamos dois momentos muito difíceis A pandemia, que atingiu o mundo todo E também a guerra lá fora, Ucrânia e Rússia Que também atingiu a economia do mundo todo Fizemos a nossa parte aqui Muito semelhante que você está fazendo aí Nós reduzimos a carga tributária Quem diria? Passamos a diminuir impostos Como por exemplo, dois combustíveis, entre outros E o Brasil passou a arrecadar mais E fizemos uma coisa, aconteceu também, fantástica Como consequência da política de redução de impostos Além de arrecadar mais Por três meses consecutivos, tivemos deflação no Brasil Algo que a grande parte da população nunca tinha passado por isso Ou seja, quando se tem determinação Quando se quer fazer a coisa certa, se faz E eu espero que a Argentina continue Sob o seu comando, cada vez mais próspera E se apresentando para o mundo Obviamente, outros problemas nós temos ainda Você também vai vencendo O que é mais importante em nosso meio É a questão da liberdade E a história nos mostra Como os Estados Unidos estavam sendo conduzidos E como com a eleição do trem Com muita coisa já começa a mudar O mundo todo, aquela parte que não tinha qualquer ligação Qualquer amor com a liberdade Já começa a se comportar de maneira diferente Há poucos dias Viu o Trump falando sobre essa questão Ele criticou a anistia do filho do Biden E complementou E como é que fica a anistia do pessoal de 6 de janeiro Do Capitólio Ou seja, um sinal claro De que o Trump, nos primeiros dias Quem sabe no primeiro Considerar anistia a todos Que participaram daquele ato do Capitólio E obviamente, é um recado para o Brasil Semelhantemente aconteceu aqui O 8 de janeiro Que não teve, não foi nada programado Pela direita Foi programado pela esquerda Para dar esse desfecho Hoje nós temos aqui mais de 100 pessoas presas Penas altíssimas E muitos, me lei Estão refugiados no seu país Então eu agradeço do coração Esse acolhimento Você deu para essas pessoas Chefe de família Homens, mulheres, mães, pais, avós Idosos Que estão no seu país A dor deles é muito grande Que queriam estar aqui no nosso Brasil Mas, por hora, estão no seu país E esse ato teu, generoso De acolher esses condenados Politicamente Esses refugiados Que estão aí Nós, brasileiros De bem Não esqueceremos Continue assim Conte com o nosso apoio E eu acredito Que no Brasil Brevemente as coisas Voltarão à sua normalidade Lutamos aqui Junto com o Parlamento Para anistia das pessoas Desse ato De 8 de janeiro O meu caso particular Estou inelegível Por quê? Porque me encontrei Com embaixadores Isso passou a ser Um crime Aqui no Brasil E o outro momento Que eu participei De uma atividade De 7 de setembro Subindo num carro de som De um pastor aqui Chamado Silas Malafaia O carro foi bancado por ele E a condenação Em cima do Abuso do poder econômico O embaixador Os abusos do poder político É uma clara Claríssima Perfeição E continuo nessa perdição Com essa história De golpe Que não houve Que ninguém sabia Que nada aconteceu E tudo que eu fiz Ao final de 22 Foi peticionar A justiça eleitoral Aqui sobre certas Incongruências E o meu partido Acabou sendo multado Em 22 milhões de reais Por um peticionamento E depois buscamos Conversamos Sobre hipótese De usar dispositivos Constitucionais Para a gente buscar Solução para o carro Como vimos Que não tinha clima Para tal Mesmo fundamentado Na condição Abandonamos isso aí Mas o governo O governo aqui está aí Lula da Silva Amigos de terroristas Pelo mundo todo Amigos de ditaduras Pelo mundo todo Bate na tecla De que nós queríamos Dar um golpe de Estado Isso não é verdade Sempre joguei Dentro das quatro linhas Da condição Mas Eu espero que isso Se reverta No Brasil Vivemos sim Essa questão De ataque A nossa liberdade Ataque A nossa democracia Que é patrocinada Exatamente por quem Está no poder E em especial Por um juiz Que temos aqui Na Suprema Corte Que não Observa O devido processo Legal E eu sempre digo Se eu sou tão errado assim Por que não segui O devido processo legal Ele é o juiz Ele interpreta Ele investiga Ele julga Ele é o promotor Ele é tudo E é vítima também Então esse problema Tem contaminado Aqui todo o Brasil Mas Se Deus quiser Nós vamos vencer Esse momento A chegar a Donald Trump Nos Estados Unidos Faz com que Áries da liberdade Da democracia Começam a soprar Mais forte Em toda a nossa América do Sul Então eu sou grato A Deus Para a eleição De Donald Trump E olha só Eu estou com o meu Passaporte retido Devo ser convidado Para comparecer A posse Do Trump Logicamente Seria um motivo De orgulho E satisfação E com toda certeza Se isso acontecer Nos veremos lá Agora por outro lado Como o passaporte Está retido Dependemos Desse juiz Alexandre Moraes A autorização Para que eu possa Comparecer ao evento Do Trump Bem Há poucos meses Esse medo do juiz Alexandre Moraes Colocou Elon Musk Quem diria No inquérito Das fake news Ou seja Algo Absurdo E agora Será que ele negaria A minha ida Para os Estados Unidos Na posse do Trump Um convite Do presidente da república Eu acho E espero que não Mas aqui Tudo pode acontecer Vivemos aqui Num momento Bastante conturbado Onde realmente A lei A constituição Nada existe aqui Cada vez mais A esquerda Se aprofunda Nessa tua Sina De conseguir Aqui O poder absoluto E não é só O governo federal A grande ponta De lança Nessa questão toda São esses inquéritos Patrocinados pelo ministro Alexandre Moraes Do Supremo Tribunal Federal Mas nós temos esperança Nós lutamos E temos certeza Que o bem Vencerá O mal E assim sendo Eu espero brevemente Dar um abraço Pessoalmente a você Se Deus quiser Lá nos Estados Unidos Dia 20 de janeiro Prezado Miley Parabéns Um abraço A todos Que estão nesse evento Agora Boa sorte Ao povo argentino Sei que não está sendo Fácil pra você Mas sei que você É uma pessoa de garra De determinação E fará o melhor Para o seu país Do coração Um abraço A todos argentinos A todos A todos Estão nesse evento Maravilhoso O nosso Sepac Aí você então É o Sepac Que eu falei pra vocês Mais cedo O Bolsonaro Gravou uma chamada De vídeo Um vídeo Perdão E o Trump O pastor O pastor Sandro Estarei lá Fazendo ali Uma live com ele Vamos pegar O gancho da fala Então de Jair Messias Bolsonaro Mais uma vez Ele não esquece Dos presos do oito de janeiro E ele fala Dos sepac Dos presos do oito de janeiro E agradece Ao milei A acolhida A essas pessoas Que estão lá Refugiadas Exiladas Ali Na Argentina Lembrando que já foi preso ali Quatro ou cinco Exilados ali já Isso não é culpa Não é ódio Do milei Foi um juiz De esquerda Que determinou A prisão Dessas pessoas Então Ele agradeceu A milei A milei Nada pode fazer ainda O milei Pode sim Ali Ele Fazer alguma coisa Se eles Tentarem Trazerem eles Para cá Mas Ainda não é Não é a hora Eles estão presos Estão analisando Deixa o processo correr Eu soube que já tem gente Saindo da Argentina Que acho que sessenta e poucos Tem mandato de prisão Mandato de prisão É contra eles Então Na hora que eles foram exportados Para cá Então vamos ver O que vai dar Aí o milei pode sim Mas Juridicamente Ainda o milei Nada pode fazer Apesar de muita gente Não entender E ficar criticando o milei Mas ele não pode É igual aqui no Brasil O ministro Alexandre de Moraes Determinou a prisão De fulano O que é que o Lula Pode fazer? Se o Bolsonaro Tivesse no poder O que é que ele poderia fazer? Pode fazer nada Fazer o que? O juiz Determinou a prisão Do Marcelo O presidente da república Pode fazer o que? Só me dá o induto Né? Dá o induto E olha lá Porque aqui no Brasil Nem isso pode dar Foi dado Para o Daniel Silveira E o Supremo derrubou Tá Outra coisa importante Que ele falou A ida nos Estados Unidos Ele disse que Está esperando o convite Esse convite não chegou Porque também não é a hora Mediante esse convite Ele vai peticionar Ao ministro Alexandre de Moraes Para que o ministro Então Defira ou indefira Falando nisso O Moraes Deferiu agora há pouco O pedido de Bolsonaro Deferiu, permitiu Indeferiu, não permitiu Né? Então ele Deferiu, permitiu Que o Bolsonaro Fosse No velório Da mãe Do Presidente do PR Valdemar da Costa Neto Tá bom? Então o Bolsonaro vai sim Na missa de sétimo dia Vamos voltar aqui No assunto principal Então O Bolsonaro Disse o seguinte Será que o Moraes Vai negar O pedido Do homem mais poderoso Aí Do mundo Sentado na cadeira Mais Mais poderosa Donald Trump Ele disse que não Bolsonaro disse que não Acredita que o Moraes Vai negar Interessante isso Essa fala É interessante Eu não acredito Que ele vai negar Eu Sinceramente Eu estou com as minhas dúvidas Você coloca Sua mão no foguinho Você Coloca pra mim Aqui Agora Você acha que o ministro Alexandre de Moraes Vai deixar ele ir Ou não vai deixar O Bolsonaro Ó Ele deu dois Deferimentos Ele permitiu Que Moraes fosse No velório Fora do prazo Não deu pra ir Mas ele permitiu O que fosse Tá Agora é diferente O mundo todo Vai estar Vidrado lá Na posse Do Donald Trump 20 de janeiro Será que ele Vai falar o que? Ele está Na situação Muito difícil Moraes Nessa situação Ele está Muito difícil Ele vai falar Meu Deus Será que eu vou negar O homem mais poderoso Do mundo Aí nós vamos saber Realmente O que que o Moraes O Moraes está Com uma situação Muito difícil Lá nos Estados Unidos Né pessoal Vamos aguardar Então O que que vai acontecer Eu acho Que ele não vai permitir Tá pessoal É o que eu Eu penso Né Vamos lá É o Eu estou vendo aqui A decisão Na missa O Moraes Eu estou aqui Com a decisão Aqui O Moraes Permitiu Então Tá Que eles conversassem Na missa Né De sétimo dia Ali Tá É Então está permitido Que eles conversem Ali Mas Não pode falar Né Não pode falar Sobre o As investigações Nem o Nem o inquérito Né E o Lira hoje O Lira hoje Diz que Não tem outro candidato A não seja Que não seja Jair Messias Bolsonaro Na direita E diz que Os dois últimos anos Agora Se a economia For bem O Lula Né É O candidato Se a economia Não for bem Infelizmente O Lula Não vai conseguir Né Ele disse Disse que o Lula Também Não tem voto Para aprovar Absolutamente Nada no Congresso Lembrando que As emendas Ferem liberadas Né Pelo Flávio Dino Ontem É um É um jogo Casado com o governo Né Olha Segura as emendas Aí Agora nós vamos trocar Você Me ajuda A aprovar O que eu quero E a gente Libera as emendas Para vocês E os deputados Colocam no bolso Milhões de reais De emendas É difícil O negócio Né Eles são terríveis É negócio Para cá E negócio Para lá E o Supremo Tribunal Federal Obreganhando ali Para poder ajudar O governo O Supremo não Né Quem está ajudando Aí O governo É o Dino Esse negócio De presidente Da república Pessoal Colocar ministro Indicar ministro Para a Suprema Corte Eu vou te dizer A verdade Viu Isso é o fim Do fim Né Olha só Olha quem está sendo Condecorado aqui Ó Opa Esses merecem Deputado Marcel Van Harte Deputado Maurício Macão Eu sempre confundo Os dois Pessoal Pode falar a verdade Eu confundo ainda Esses dois Eu acho eles Muito parecidos Muito parecidos Eles recebem Prêmios De excelência Parlamentar Né Esse 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 Marcel É bom Mas esse Esse deputado Maurício Ele é engraçado Né Pelo jeito que ele fala Né Ele é engraçado Esse cara Deixa eu afigurar Os dois são do Rio Grande do Sul Acho Né Se salvo engano Né Parabéns Aos nobres deputados São muito bons deputados Deputados de direita Que São muito Compativos Eu particularmente Gosto muito deles Tá Dos dois Deputados Vamos lá O Supremo também Tá julgando Nesse momento Tá pessoal Nesse momento Tá julgando aí As redes sociais Dias Toff Tá comparando Liberdade de expressão Com jogar homem Jogar homem de cima da ponte Eu não sei Né Eu não sei que diabos Que o O Dias Toff Tá comparando Um com uma coisa Com outra Que nada tem a ver Uma coisa com outra Né Liberdade de expressão É eu falar aqui Agora nesse momento Eu falar assim O Lula é o mau governo Qual o problema De eu falar isso Né O ministro X Não é um ministro Bom Ele é parcial Qual o problema De eu falar isso Nenhum Eu tô falando A constituição Veda o anonimato O que que é o anonimato Eu criar um fake E atacar alguém Agora eu Tô falando aqui Nesse momento Tem nome Sobrenome CPF Tá Então Então isso Que é liberdade De se expressar De cultos E etc E tal Né Você tá ali No culto Você pode Falar o que você Vem entender Claro né Pessoal Um exemplo Tô falando Agora o Dias Toff Compara isso Com pegar um cara E jogar da ponte O homem que agrediu Uma mulher O que que tem a ver Uma coisa com o outro Isso é agressão física Rapaz Tem nada a ver Com 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 Livre expressão Não Rapaz Não é assim que você leu isso Me parece que esses ministros Me parece que eles estão Perdendo as estribeiras Em relação a A A A constituição Parece que eles Não tão lendo Nunca leu Parece que não conhece A constituição federal É sério Às vezes eu fico parado Às vezes é que esses caras Não tão lendo a constituição federal Não Ou ela tá cada vez Mais de ladinho E é eles que decidem Agora Só pode Porque eles falaram hoje Que o artigo 53 De constituição federal Não vale mais Né Não vale mais Não adianta O que que vale O artigo 53 O que que fala O artigo 53 Exatamente isso Que o parlamentar Ele tem Direito Direito Tá pessoal O parlamentar Ele tem direito De falar Aquilo que ele Vem entender Lá em cima No parlamento Pronto Ponto final Rapaz Né É Meus amigos É difícil O negócio Né Difícil Vai entender Esse Brasil Nosso aqui O O senador Jorge Seife Ele disse agora há pouco E a fala dele Tá dando uma polêmica Danada por aí Né Nas redes sociais É o assunto mais comentado Do momento Tá O Jorge Seife Falou o seguinte O PM que pegou O jovem Jogou ele da ponte O Jorge Seife Senador Eu queria perguntar A sua opinião Ele disse o seguinte Tomar um banho No córrego É um prêmio De senador Sobre jovem Jogado da ponte É Por PM E disse mais Deveria Ter sido jogado É Ter sido jogado É Nenhuma Ribanceira É Ribanceira É um morro Etc E tal É Meus amigos Situação difícil Fácil não E aí Tá gostando Ou não tá gostando Do nosso canal Nas nossas lives Curta pessoal Me ajuda a curtir Me ajuda a compartilhar Por favor Eu tô precisando De mil inscritos Aqui hoje Mil não Agora caiu um pouco aqui Se inscreveu mais gente Então eu preciso aí De vocês se inscrevendo No meu humilde canal Eu vou falar agora Quantas pessoas Que eu Que eu vou Preciso que se inscreva Agora Nesse exato momento Dê o joinha também Que é muito importante Vou te falar agora Quantas pessoas Que a gente precisa Hein Ó Eu preciso exatamente Aqui de Setecentas pessoas Pessoal Pra se inscrever No meu canal Ah A live Vem com o pastor Sandro Será na quinta-feira A oito horas da noite Se inscreve Só vai ser pra inscritos Hein Pastor Sandro e eu Juntos Lá no Paraná Tá bom Forte abraço Curta, compartilha Fica com Deus Tchau 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 Obrigado.